Olá, amigos da RSN Entrevista. Hoje, quarta-feira, nós descentralizamos mais uma vez a nossa entrevista e viemos até Turvo, onde nós fomos recebidos pelo prefeito Jerônimo do Rosário, que vai fazer uma avaliação de 2017, um pequeno balanço, falar um pouco sobre expectativas para 2018, ano de Copa, ano de eleições. Prefeito, obrigado por ter nos recebido. Bem-vindo à RSN Entrevista. Nós que agradecemos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os telespectadores da RSN. Estamos aqui à disposição para estar informando a nossa população, Rogério. A gente sabe que o primeiro ano de mandato, que foi 2017, no seu caso, é um ano de preparação, de elaboração de projetos, de aprender o caminho de onde buscar os recursos. E aqui houve uma situação um pouco atípica dos demais municípios da região, onde, além de buscar, de apresentar projetos, houve um retorno já no primeiro ano. Como é que o senhor pode avaliar esse seu primeiro ano de mandato? 2017 foi um ano, realmente, de muito planejamento e muita busca de retomar projetos parados, de retomar obras que estavam paradas. Foi um ano de muitas dificuldades, mas que a gente também fechou ele com muitas surpresas positivas. A gente conseguiu retomar importantes obras que estavam paradas. E isso a gente pôde proporcionar à população quase que em uma totalidade de 80% das obras que estavam paradas já em fase de conclusão para 2018. Tivemos várias dificuldades, principalmente no que diz respeito à questão financeira, de pagar dívidas herdadas, organizar toda a casa, trabalhar com o orçamento já aprovado e poder executar essas obras paradas. Mas, finalizamos 2017 com um saldo muito positivo nesse sentido, de conseguir realmente avançar com todas essas obras e plantar o que a gente vai estar colhendo nesse ano de 2018, que são importantes investimentos que a gente já tem empenhado, inclusive, recursos do governo do Estado, do governo federal, para a gente poder estar executando no ano de 2018, Rogério. Você falou uma coisa interessante, que é trabalhar sobre um orçamento já elaborado. Quer dizer, você pegou, não pode fazer muito milagre sobre o que já veio da administração anterior. Além disso, as contas, que foram um volume até considerável pelo porte do município, de que forma que vocês organizaram para que as coisas andassem normalmente, para que as contas que fossem comprovadas mesmo, a origem dela, fossem pagas e o município ainda conseguisse retomar essas obras? Qual foi a fórmula que foi utilizada para colocar tudo isso em funcionamento, prefeito? Essa foi a grande dificuldade. Então, no início do ano, a gente teve que fechar a torneira, realmente, rever contratos, buscar economizar na medida do possível em todos os setores, mas sem prejudicar o atendimento à população. Então, a gente tinha uma dívida herdada de 2 milhões e meio. Hoje, a gente já pagou 90% dessa dívida, que foram aquelas que estavam comprovadas à execução. Existem ainda algumas que estão em fase de sindicância, para ver, realmente, pediu-se a comprovação dos fornecedores, para a gente poder estar efetuando o pagamento. E aí, a gente teve que, realmente, trabalhar muito pé no chão, muito com equipe reduzida, com gastos reduzidos, revendo contratos, para que a gente pudesse fazer com que sobrasse e a gente executasse, principalmente, as obras paradas. E aí, a gente conseguiu fazer a economia necessária e retomar esses importantes projetos. A gente demonstra para a população que houve um gasto realmente alto para retomar esses projetos. Por quê? Porque boa parte dessas obras tiveram que ser retomadas. E aí, você teve muita coisa perdida. Então, a gente cita um exemplo aqui, que é uma avenida importante, que liga dois colégios, que é a Avenida Moacir Júlio Silvestre, onde a gente, no fechar ela, a gente tem 80% dela já concluída, no fechar, a gente vai gastar em torno de 600 mil reais de contrapartida. Então, é um valor muito alto, que teve que ser de recursos livres e, para isso, a gente teve que ter todo um planejamento. Então, o calçamento também da nossa... o calçamento do Caminhos do Campo, do Governo do Estado, Caminhos das Pedras, a gente também retomou ele, gastou aí quase 400 mil reais, também em contrapartida, já estamos concluindo. Também a retomada da obra da Ponte dos Pachecos, que teve que fazer toda uma readequação. Lá houve uma mudança de projeto e de estrutura mesmo também, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente fez uma vistoria do DR, quando a gente conseguiu as vigas do DR, e aí os engenheiros nos informaram que o projeto não cabia para as vigas do DR. A gente não consegue entender com qual finalidade foi feita, qual foi o erro na execução anterior, na administração anterior, mas que a gente teve que fazer um novo projeto, fazer um alargamento do pilar central dessas vigas, dessa ponte, para poder receber as vigas. Inclusive, as vigas já estão liberadas desde dezembro, a gente já está com a empresa contratada para trazer as vigas. Mas, infelizmente, o tempo não está nos permitindo fazer a instalação. Mas no QD, uma semana de sol, a gente vai estar fazendo a instalação das vigas e a conclusão da ponte do Rio Cachoeira na comunidade de Pachecos. Ser prefeito no ano onde a política, ela está sendo, foi, 2017 foi um ano muito questionado, não só no Estado, mas no país como um todo, ela é complicada. Você se considera um político hoje ou um administrador mais voltado para a parte técnica? Ou tem que se fazer as duas pontes para conseguir administrar o município, Jerônimo? A gente vê e tem procurado administrar unindo essas duas vertentes, porque a política é do ser humano, a política está em tudo e é da nossa sociedade. Agora, a politicagem, aquele mau exemplo, aquilo que a gente vê de corrupção em todo o país, isso realmente que nos entristece. E é isso que a gente tem procurado deixar muito claro, que na nossa administração a gente não tem esse jeitinho tão famoso dentro da política, infelizmente. Mas, dentro da administração pública, você tem que trabalhar a política e a questão administrativa. Mas a política é aquela boa política de você poder discutir com as pessoas, poder discutir com o poder legislativo, poder discutir com a sociedade organizada e você chegar a um entendimento comum, um benefício para todos. E usar das ferramentas da administração, aí a administração pública, mas usar também das ferramentas que a administração privada nos proporciona hoje, que é realmente da boa gestão, de você poder ter um serviço de qualidade, ter um planejamento e poder executá-lo de acordo com aquilo que você se programa a fazer e levar esse serviço à população. Eu ainda vou usar 2017 como exemplo. 2017 foi um ano de muito trabalho, de resultado, mas também foi um ano de confraternização entre as comunidades do interior e da sede. Quer dizer, foram elaborados, criados, programados eventos para eles, sem um grande investimento, sem um investimento vultuoso, como a gente vê em outros municípios da região, que investem tudo em show, em atração e não tem o mesmo resultado esperado. E chegou a uma projeção estadual também fantástica. Como é que o senhor avalia isso, esses eventos de confraternização entre os moradores de todos os cantos do município? A gente conseguiu executar em 2017 um calendário que a gente já executava antes, na administração anterior, quando eu fui secretário também, que é de ter esses momentos também de lazer para a nossa população. Então, hoje a gente já tem bem definido e vai estar executando em 2018 esse calendário de eventos. Em maio, com a festividade do nosso município, normalmente em parceria com o nosso CTG aqui com o Rodeio, Crioulo, e toda uma programação de festividades também do município especificamente. Em agosto, a gente tem a Caminhada da Natureza, que a gente retomou também, que foi público recorde nesse ano, em agosto. Em setembro, a nossa tradicional Olimpíada, que a gente pôde retomar ela aí com um sucesso que foi muito grande aqui para nós. E esse espírito de estar fazendo essa confraternização das comunidades, dos agricultores, que realmente foi a essência da criação da nossa Olimpíada, que a gente pôde retomar. Ela não vira uma disputa, ela acaba virando uma confraternização mesmo, né? Exatamente, é uma disputa saudável. Exato, exato. E esse ano vai ser retomado toda ela normalmente. Exatamente. Então, setembro desse ano, a previsão também da nossa Olimpíada. E a gente fecha o ano em dezembro com a questão mais vinculada às festividades do Natal, que também esse ano foi um sucesso aí no nosso município. E, claro, tudo com aquilo que o orçamento nos permite. Então, a gente fez festas realmente dentro da nossa programação orçamentária, mas que foram realmente um sucesso de público e um sucesso como um evento geral, né, Rogério? Quando a gente fala de orçamento agora, esse ano é o primeiro orçamento já elaborado pela sua equipe. Quer dizer, é uma previsão orçamentária. Não você tem certeza que você vai chegar àquele valor ou não, depende de mercado, de governo federal, de governo de estado, de repasses constitucionais que o município tem direito. De que maneira o orçamento foi projetado para 2018, prefeito? Então, a gente passou por uma reforma administrativa no final de 2017 para valer agora em 2018. A gente fez algumas alterações em termos de secretaria, visando principalmente melhorar essa qualidade do serviço prestado e também da busca de mais orçamento, mais arrecadação para o município. E aí, quando eu falo em mais arrecadação, cito dois casos específicos. Uma é a questão das unidades de conservação. Eu ia chegar nesse ponto. Uma aquisição das áreas para a obtenção do ICMS ecológico, que vai valer a partir desse mês de janeiro. Para isso, a gente precisou criar a Secretaria do Meio Ambiente, Fundo do Meio Ambiente. E aí, a gente está com essa expectativa de receber ICMS, que vai reverter principalmente até se pagar a área, né, 50% do recurso vai para pagar a área, e outros 50% imediatamente já está indo, vai girar, né, 25% para a educação e 15% para a saúde e 10% para a manutenção da área. Então, isso a gente já tem como algo positivo para esse ano, que vai nos dar essa condição de investir melhor nessas áreas. E também a gente procurar melhorar a questão da arrecadação própria. Então, o que a gente viu em 2017? A gente conseguiu melhorar muito a nossa arrecadação própria, o que demonstra que é a confiança da população na nossa administração. Então, a gente teve aí um índice de inadimplência do nosso IPTU baixíssimo, foi menos que 20% e estava vindo na média de 50%. Então, a gente vai trabalhar muito isso, já implantou a nota fiscal eletrônica para melhorar a questão do nosso ICMS, está trabalhando muito isso, vai trabalhar a questão do ITRC também, para a gente ter essa arrecadação própria e poder estar investindo no nosso município com o recurso próprio do município também. A gente sabe que a realidade do município, ela não depende, principalmente a geração de novas indústrias e empresas. Ela não depende da prefeitura, não é função do prefeito gerar emprego na cidade. Mas também é uma questão fundamental para que a própria população tenha renda e uma melhor qualidade de vida. Essa busca agora de melhoria na arrecadação, principalmente das unidades de conservação, das duas que foram implantadas, vai gerar uma crescima em quanto na arrecadação do município, já a partir desse mês, prefeito? Então, a gente não tem esse valor exato, a gente tem uma estimativa que está sendo fornecida pelo governo do estado. Mas a gente espera que chegue aí próximo de 10% da nossa arrecadação seja proveniente do nosso ICMS ecológico. Hoje a gente já recebe em torno de 2 milhões da nossa reserva indígena e também um valor em torno de 70 mil do nosso faxinal. E a gente pretende e espera estar recebendo mais de 2 milhões, até próximo de 3 milhões das unidades de conservação. Das duas. Isso já é descontado o pagamento da área ou não? Não. Não. Ainda tem o pagamento da área. Isso. Então, o que acontece? A gente tem a expectativa que isso aumente no decorrer dos próximos anos, depois dos investimentos na área, que é uma da questão que vai tratar o taba da avaliação e que vai nos dar o índice que a gente vai estar recebendo nos próximos anos. Então, a gente sabe que no começo ele não é tão alto, mas relativamente alto, na verdade. É fundamental. Mas que com os investimentos devidos na área, a gente consegue estar melhorando também para os próximos anos. Então, isso é de fundamental importância para... Esse é um projeto, na verdade, para ele começar a dar retorno efetivo mesmo de médio prazo. É uma visão de futuro para o município. Também. De imediato, já 25% para a educação e 15% para a saúde. Mas, depois de pagar a área, que a lei nos permite pagar até em 12 anos, mas depende do valor que vier do semestre, a gente vai conseguir pagar em menos tempo. Quanto antes, melhor, né? A partir do momento que estará pago, a totalidade estará livre para o município utilizar em diversas áreas. Sempre respeitando a questão do 25% da saúde e o 15% da educação. Desculpe, 25% da educação e 15% da saúde. A gente chega a final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, eu sempre digo que são os meses de terror dos prefeitos, que são os meses de chuva. Onde, muitas vezes, tudo aquilo que você fez durante o ano, se bem que esse ano também, no meio do ano, deu uma enxurrada e prejudicou muito a questão de estrada, que é um setor que precisa de investimento constante. As pessoas não veem o quanto, efetivamente, que é gasto lá. Como é que vocês se prepararam para esses três meses de período chuvoso agora, perfeito? Então, a gente tinha toda uma programação que decorrer do ano de 2017, que a gente conseguiu cumprir, que era estar nas estradas principais, e todas elas fazendo um serviço de qualidade, e fazendo alguns serviços também nas estradas secundárias. E aí, essa programação nossa em 2017 ocorreu, dentro do nosso cronograma. E para 2018, a gente tinha uma nova programação, mas já sabendo de que, principalmente, o mês de janeiro é um mês mais complicado no que diz respeito às chuvas e à questão que influencia as nossas estradas. Então, a gente se preparou com toda a questão de férias coletivas, por exemplo, que normalmente ocorre em janeiro, a gente não deu ela coletiva, a gente deu parcial para todos aqueles servidores que tinham direito a atirar, e fez escalas para estar trabalhando, e está com duas equipes de emergência atuando em todos os pontos que têm dado problema. E aí a gente tem conseguido resolver satisfatoriamente todos esses casos, não tivemos nenhum caso muito grave, todos os casos foram resolvidos, e com certeza surgirão novos agora no decorrer dos dias, e a gente vai estar dentro da nossa programação executando. Na sua avaliação e na avaliação da sua equipe, 2017 transcorreu dentro do esperado? Digamos lá, o que a gente projetou, a gente conseguiu. Sim, com certeza, a gente fechou 2017 com esse sentimento de dever cumprido, a gente conseguiu retomar todas as obras que a gente se propôs, conseguiu iniciar praticamente 90% daquilo que a gente se propôs também no nosso plano de governo, já está em andamento, e com a certeza que 2018 ainda será melhor, porque a gente teve boas notícias no final de 2017 de recursos, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, para a gente já poder estar em 2018 iniciando importantes obras aqui, a gente cita algumas, como sistemas de abastecimento de águas nas comunidades rurais, módulos sanitários para as famílias que não têm banheiro nas suas casas, famílias carentes, vários investimentos do governo do Estado também, como cobertura de quadra, reto-escavadeira, a questão da reforma da nossa rodoviária, pavimentação asfáltica dentro da cidade, um importante projeto de parceria com a empresa IBEMA para a recuperação do asfalto, da rodovia municipal, que também já está dentro do DR, dentro da Agência de Desenvolvimento Paraná, Secretaria de Fazenda, todo esse trâmite burocrático ocorrendo. Há quantos anos já é guardada aquela obra prefeita? Essa parceria já se discute desde 2009, 2010, e ela avançou muito ali naquele primeiro momento, no mandato do ex-prefeito Marcos, e depois ela acabou parando. E a gente já retomou desde o início do ano, e a gente tem a certeza que em 2018 a gente vai estar iniciando essa importante obra. Claro que ela não ocorrerá em curto prazo, ela terá todo o cronograma. Ela é um período mais longo até pela qualidade que ela vai ter, com trevo, com... E como é a questão do crédito, do imposto da empresa, que será reinvestido nesse investimento, ela também depende desse tempo aí, do que a empresa arrecada, para que ela possa estar revertendo na melhoria da rodovia. 2018, ano de Copa, ano de eleições, a partir de junho os repasses, as obras que foram iniciadas têm continuidade, as novas ficam só para o ano que vem, dependendo do novo governo e tal. Qual que é a previsão da administração municipal, com esse andamento a partir de junho, julho? Está programado já? Quer dizer, olha, vai ter a Copa que para um pouco, depois tem o período eleitoral, que para quase tudo para o poder público, que gira em torno das eleições. Como é que vocês estão projetando essa metade do ano em diante? Cada secretaria tem uma meta agora em janeiro de estar fazendo o seu planejamento do ano de 2018, com datas específicas, com metas em questão de resultado nas diferentes áreas. Então, cada secretaria terá a sua estratégia. Então, a gente sabe, por exemplo, que teremos essas verbas federais e estaduais que a gente tem que agilizar agora no começo do ano para iniciar essas obras, e para a gente poder estar no segundo semestre com elas em andamento e não paralisadas. A gente acompanhou o seu início de mandato para cá, houve uma retomada que a gente pode chamar de resgate no orgulho do turvense. Quer dizer, o cidadão do turvo passou novamente a ter orgulho e falar, não, eu sou do turvo, eu moro no turvo. Isso vai ser agora intensificado a partir desse ano. A gente viu até crianças que vêm visitar o gabinete e elas saem entusiasmadas. Elas são o futuro do turvo. A gente vê que elas saem entusiasmadas com a expectativa de viverem em um município melhor. Qual que é o objetivo da administração? O sentimento do prefeito Jerônimo para 2018, 2019, 2020, com relação a isso, a mudar a visão dessas pessoas, dos novos principalmente, sobre exatamente essa visão distorcida que você tem da classe política, que não são todos. Uma minoria que estraga a maioria. Exatamente. Então, acho que qualquer mudança que nós formos pensarmos em médio prazo, longo prazo, está na educação. Então, a gente tem procurado estar sempre próximo às nossas escolas, às nossas creches, às professoras. Abriu as portas do gabinete, realmente, para poder estar recebendo aqui os nossos alunos para poder gerar neles essa autoestima, realmente, essa valorização de ser do nosso turvo, de ser da nossa cidade, ter orgulho de morar aqui, que nós temos riquezas aqui que são encabuláveis e que só existem aqui dentro do nosso país, vamos pensar assim. E isso a gente poder estar passando para a nossa população. A gente já sente isso na população, realmente, de ser orgulho, de ser turvense, e que isso a gente tem a certeza que vai retornar, principalmente, em bem da coletividade. Então, a gente sabe que uma pessoa que está com a sua autoestima elevada, que está sendo valorizada, ela também dá o seu retorno à comunidade. Então, a gente vê que quando você limpa uma rua, as pessoas se comovem a limpar a sua frente da casa, a pintar a sua casa, e tudo isso é uma cadeia. E com isso, a gente sabe também que as pessoas procuram empreender mais, elas acreditam também na sua cidade, elas investem, elas buscam financiar, investir esse dinheiro aqui, proporcionar mais emprego aqui, e assim por diante. Mas, falando especificamente na educação, os jovens, essas nossas crianças, realmente, a gente tem dado um enfoque muito importante nisso, nessa proximidade, tem todo o planejamento agora para 2018, de melhorias nas nossas escolas, na questão da nossa educação, para que a gente consiga ter um jovem, tão logo agora aqui, fazendo a diferença no nosso município também. A gente falou muito de recursos, de investimentos, de obras que vêm do governo federal e do governo estado. A gente sabe que, para conquistar isso, dificilmente o prefeito sozinho tem acesso. E aí se busca apoio de deputados, estaduais, federais, de secretários de estado. Como é que está a turma na relação com o governo de estado e governo federal? Está bem servido? Sim, com certeza. A gente tem aí uma parceria muito boa com deputados estaduais, deputados federais, que têm nos proporcionado esses importantes investimentos, principalmente para a gente poder estar executando agora em 2018. Aí tanto o deputado Alexandre Cury, estadual, o deputado Bernardo Carli, tem nos atendido. a nível do estado, dentro das secretarias também, secretário Roussone e outros secretários, tem também secretário Pepe Richa, nessa importante questão ali da nossa rodovia, da empresa Ibema. Todos eles têm nos atendido prontamente, têm já valores empenhados para nós, para investimentos em 2018. A nível federal também, então vários deputados que aqui pegaram votos, cito alguns aqui, Nelson Meurer, deputado Takayama, agora a gente iniciou também conversas com deputados novos na região, como o Luiz Nishimori, deputado Canziani, que pegou voto aqui. Vários deputados que têm atendido de prontidão o município, disponibilizados recursos para estarem investindo aqui também. Então a gente está bem servido nesse quesito. E essas parcerias continuam, né, prefeito? Até porque é muito difícil o prefeito sozinho ter acesso a onde estão esses recursos e a melhor maneira de chegar a eles. Sim, com certeza. Então a gente tem a certeza que em 2018 a gente terá mais apoio ainda, sabendo que é um ano eleitoral, que tem todas as suas particularidades, mas que a gente vai poder estar executando com o importante apoio dos deputados, que a gente sabe que no sistema político que a gente vive hoje, o poder legislativo, ele tem essa ponte até o poder executivo e com os prefeitos não é diferente. Os prefeitos dependem dos deputados para poder estar executando junto ao poder executivo estadual e federal as obras e os benefícios que a gente tem proporcionado para a população através deles. Não só obras, cito aqui algumas coisas também como custeio, a gente teve importantes recursos para a área da saúde, como o Talmac, que é um recurso que a gente está repassando para o hospital nosso aqui, PAB, que também é da área da saúde, que nos dá um suporte para a questão de custeio da nossa saúde. Então, importantes recursos que a gente tem conseguido a nível federal e a nível estadual. E o prefeito Jerônimo, para 2018, otimista para chegar lá no final, olhar para trás e falar mais um ano com as metas cumpridas? Claro, estamos nesse mês de janeiro agora aqui revigorado para que a gente possa estar executando tudo isso que a gente plantou em 2017, com a certeza de que 2018 será ainda melhor que 2017. Ok. Prefeito, obrigado. Rede Sul de Notícias sempre aberto para as boas coisas, para a população de turvo e até para espelhar os exemplos, os bons exemplos de turvo para outros municípios que muitas vezes se espelham em bons exemplos e em bons resultados para serem aplicados lá também. Muito obrigado, portas sempre abertas para todas as boas notícias de turvo. Nós agradecemos, o Jair, com a certeza que a gente estará levando boas notícias para a gente poder estar divulgando na nossa região. Ok. Uma boa tarde a todos. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo. E não esqueça, curta a vida, porque a vida é curta. Beijão. Tchau. Tchau.